Queridos telespectadores, vamos falar de um tema hoje muito interessante. É um tema que intriga a inteligência humana, um tema que intriga os intelectuais e aqueles que se aproximam do caminho espiritual de uma forma questionadora e que tem dúvidas a respeito do que seria a reza. Para que a gente possa entender o processo de reza, o funcionamento, o mecanismo, a ideia que está por trás da reza, é muito importante entender um conceito inicial que já foi ilustrado em alguns filmes no cinema, mas eu vou trazer um exemplo da área da informática, de uma forma bem simplificada, e a partir daí a gente vai elaborar qual seria o tema, qual seria o fundamento que está por trás daquilo que se chama reza. Em informática nós temos um conceito que se chama API, ou API, o chamado Application Programming Interface. Application é um aplicativo, certo? Um aplicativo que vai servir para alguma coisa. No caso, as pessoas estão acostumadas a utilizar um aplicativo no seu computador para digitar um texto, para enviar um e-mail, um aplicativo para controlar as suas contas, ou controlar as contas dos outros, mas os aplicativos eles servem às pessoas. O Application Programming Interface é um aplicativo que pode servir para outros aplicativos, por isso se chama Programming. e por que chama Interface? Porque é uma forma que o sujeito que vai utilizar, ou seja, o software que vai utilizar esse aplicativo, ele precisa de uma face, ele precisa de um contato, uma forma de se comunicar com esse software. Você pode me falar, Henrique, por que você está me falando tudo isso? Vamos chegar lá, calma. Vamos por fases. Uma API normalmente é utilizada por um programador para que ele possa introduzir funções no seu programa. Por exemplo, se eu quero que um programa que eu desenvolva um site, por exemplo, fiz um site na internet e agora eu quero que esse site envie e-mails. Eu vou precisar programar toda parte do sistema de envio de e-mails? Não, existe uma API que eu só me utilizo da função SendMail e coloco o endereço e o meu software já manda através dessa função. Qual é a vantagem? Que eu só tenho acesso às funções expostas para mim de uma forma simplificada e toda a complexidade que está por trás do processo de um envio de um e-mail, ela está encapsulada, ela está coberta, ela está oculta dentro do software. Sendo assim, a utilização de uma API pode aumentar extremamente o poder de um programador. A ponto tal que existem praticamente APIs ou APIs para infinitos tipos de funções e comunicações e hoje é possível uma pessoa escrever um software que se utiliza de diversos softwares remotamente e ele se interage dentro da grande rede internet. Ok, o que tem a ver isso com a HESA ou com a TFI lá? Nós vamos chegar lá, só vamos terminar o tema da API, vamos deixar isso extremamente claro. Então, a API é utilizada por um programador, ela é utilizada por um programador para que ele possa ter funções expostas a ele de uma forma simples para que ele possa fazer coisas muito complexas. Como a gente disse, no caso de enviar um e-mail, ele está escrevendo lá em inglês, send mail, abre parênteses, coloca a informação que ele quer enviar para o e-mail, o endereço e a API vai se encarregar de fazer a parte de envio do e-mail e toda a complexidade de se comunicar com os servidores e de transportar isso para dentro da rede. Eu tenho agora uma importante notícia para falar para vocês que ela pode ser chocante, ela pode ser assustadora, ela pode ser intrigante e ela pode ser, no mínimo, e será, não pode ser, enigmática. Para aqueles que não sabem, ou para aqueles que imaginam que sabem, a grande notícia é que o universo e o mundo é uma grande API. O universo é uma Application Programming Interface. Mesmo o relacionamento que você tem, se você já é uma pessoa acostumada a orar, a fazer a reza, a tefilar, você também está se utilizando dessa API, mesmo embora você achasse que você está falando com o Criador e sua essência de uma forma direta. O Criador não teve interesse de deixar exposto em absoluto nenhum aspecto dele para o mundo, a não ser a sua unidade. Além da unidade, que nós sabemos que o Criador é um, nós não temos acesso a absolutamente nenhuma informação sobre a sua essência. todo o nosso legado foi deixado através das nossas tradições, do mecanismo, ou seja, da API, da interface, ou do sistema no qual o Criador nos disponibilizou para ser utilizado pelo ser humano. Da mesma forma que o ser humano pode se utilizar do metal, da água, do vento, da matéria-prima, das plantas, dos animais, ele também tem acesso a diversos, diversos e diversos recursos que estão além do físico, e que esses recursos, eles são recursos deixados para nós e que são mecanismos para nos comunicarmos e nos utilizarmos dele para nos desenvolvermos espiritualmente. Mas o Criador não teve interesse em se expor no mundo onde nós estamos de uma forma direta. A pergunta é, para que então que existe uma API? Segundo, para que então e como se utilizar dela? Ou qual é a diferença que vai fazer isso no meu entendimento? Primeira coisa importante entender que a partir do momento que nós assumimos que a nossa mente não possui nenhum recurso de abstrair o conceito da essência do Criador, já é uma grande forma de elevar e de aumentar o respeito pelo próprio Criador. Porque se a gente parte do princípio que o Criador tem limitações, ou ele está dentro de algo que é captável pela nossa mente, a gente pode diminuí-lo com os nossos conceitos e limitá-lo com a nossa mente. Daí vem a famosa proibição de mencionar o nome do Criador. Porque como você vai mencionar o nome de algo que você não entende ou não capta? Imagina a pessoa se encontrando na rua e falando XYZYW XY mais ZXYL E a comunicação seria completamente abstrata e sem nenhum sentido. A partir do momento que a pessoa entende que a mente dela não pode captar, não existe nenhuma possibilidade de captar a essência do Criador, isso em si já é uma forma de criar um profundo respeito por uma força que é completamente incognossível. A palavra incógnita vem de incógnito, de cognitivo, de entendimento, de captação, de abstrair e incógnito de não poder ser abstraído. Então, incognossível é algo que você não vai entender. Por outro lado, nós pedimos para o Criador, nós rezamos para ele, mas nossa mente não tem como acessá-lo. Então, nós temos um recurso que foi criado pelo próprio Criador, que é um mecanismo no qual a pessoa pode se relacionar com esse mecanismo e é o que nós entendemos e nós chamamos por Deus, mas que não é a própria essência do Criador, mas sim midot, ou seja, comportamento e aspectos que o Criador quis que nós pudéssemos ter acesso para podermos fazer o nosso desenvolvimento espiritual. Ah, então para que o Criador precisou fazer isso? Simples! Ele não quis criar uma criação onde cada um seria como um bebezinho e ele, bendito nome, seria como um cuidador, um babysitter de toda a humanidade? Ele criou o homem como Tsele Belokim, ou vamos dizer, imagem e semelhança do próprio Criador. Então, a partir do momento que nós fomos criados, Tsele Belokim, e o nome Eloquim é o nome, vamos dizer, o aspecto, veja bem, quando a gente fala Eloquim, não estamos falando do Criador em sua própria essência, estamos falando de um aspecto da API que foi criado para criar o mundo. Esse aspecto dessa API, Eloquim, é o nome pelo qual o mundo foi criado, Bereshit, Bará, Eloquim, Metashamai, Metarets, o nome do Criador aparece 32 vezes, o nome Eloquim aparece 32 vezes na criação do universo. Sendo assim, o nome Eloquim é o nome pelo qual o universo se materializa. E o ser humano, como foi criado em imagem e semelhança de Eloquim, está escrito Tsele Belokim. Então, o homem recebeu esse poder de criar o universo. Ou seja, como a gente fala, quando a gente fala que o homem ele é semelhança do Criador, ele é semelhança no aspecto de poder criar o mundo. Então, a tefilar, a reza, é o trabalho que a pessoa faz. Não é simplesmente um pedido como se deve, a pessoa deve fazer de uma forma humilde para se auto-aprimorar, mas, por outro lado, o poder daquilo que ela está falando é um poder divino. A gente tem dois aspectos. Um aspecto na humildade, no desenvolvimento interno da pessoa, na forma que se pede. Claro que uma pessoa, ela deve sempre pedir, se acostumar a pedir as coisas com humildade, porque ela está recebendo na hora que ela está pedindo, ela está sendo aquela que recebe. O que recebe, ele tem que ter consciência que estar recebendo é menos do que estar dando, da importância e da humildade na hora de pedir. Mas, por outro lado, a tefilar, ou a reza, não é simplesmente um pedido, mas é um mecanismo para que o mundo seja criado e recriado e que os sistemas de chefa que a gente fala, ou seja, os sistemas de providência no qual as coisas, elas circulam entre o mundo espiritual e o mundo físico, elas foram, de uma certa forma, compartilhadas com o homem e o homem foi convidado de uma forma muito honrosa pelo Criador a participar desse mecanismo de circulação de energia, de chefa de abundância que está no mundo, de uma forma muito madura e não de uma forma como a gente falou, como o Criador está simplesmente cuidando da humanidade como se nós fôssemos simplesmente bebês, mas nós temos uma responsabilidade muito especial, assim diz o Midrash, antes mesmo do movimento e da ecologia, assim diz o Midrash há mais de 2.500 anos atrás, Midrash, desculpa a minha introdução, é uma parte da nossa literatura clássica, antiga escrita, escrita 2.500 anos atrás que o Criador depois que criou o mundo deu a mão para a dama de João, deu a mão para o primeiro homem e falou, vamos dar uma volta? O Criador falou, prazer! E nesta volta o Criador pergunta, olha o mundo que eu fiz e o homem fala, estou vendo, falou, o que você acha? É bonito? O Criador falou, não é bonito? Ele falou, muito bonito, o Adão falou. Então o Criador falou para ele, cuidado para não estragar, quer dizer, foi dado para o homem a força de também destruir o mundo, tão forte a força humana e por um lado ele chega com muita humildade na reza dele, ele chega com uma forma humilde, simples de pedir. Por um outro lado ele tem na boca dele o poder de reconstruir ou construir completamente o mundo, tanto o mundo interno dele, ou vamos dizer, tanto o mundo externo ou mais importante ainda, o mundo interno dele. E aí a gente termina o nosso assunto falando que mesmo embora o mundo hoje ou a sociedade moderna ela dá muita atenção para construção de pontes, grandes prédios e carros maravilhosos, hoje já existem áreas da ciência ou até mesmo na área de business e negócios que estão percebendo a importância da construção interna, até mesmo a educação está começando a se voltar mais para valores e menos para informações. Muito obrigado. 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 Obrigado.